E aí, então, eu só peço que vocês vão ali no final do anfiteatro, auditório, e coloquem o nome. A gente vai sortear, tá bom? Paula. Boa tarde a todos. Agora nós vamos iniciar a sessão vespertina, com a nossa segunda mesa redonda do evento, com a presença da professora Maria Elisa Magri, da UFSC, e com a presença de Isaac Dennis Amoa, que vem da África do Sul. Ele faz o doutorado com o professor Thor Axel Stanstrom. E a gente está introduzindo aqui um assunto entre os wetlandianos, sobre avaliação de risco em sistemas descentralizados, onde se utiliza os sistemas wetlands. Então, a gente vai dar início com a palestra da Maria Elisa. Nós vamos ter uma ajuda para a parte de... A palestra da Maria Elisa vai ser em português e a do Dennis vai ser em inglês. Para a parte de perguntas e respostas, nós vamos ter a ajuda da nossa intérprete Emily Rangers. Emily, faz assim. A Emily, ela é americana e ela fez mestrado com a gente, comigo e com o professor Johannes. Então, ela já tem experiência nessa parte de... Na nossa linguagem técnica. Então, eu faço uma propaganda dela aqui, quem precisar de serviços, né? De tradução ou de revisão de texto em inglês, antes de fazer orçamentos, né? Faço um orçamento com ela também, que eu garanto a qualidade. E ela pode dar nota fiscal de pessoa física, certo? Então, ela vai trabalhar um pouquinho com a gente aqui hoje. Então, eu chamo a professora Maria Elisa, que já está aqui. E, Maria, você prefere você mesma falar o título da sua palestra, eu acho? Repetir. Então, fique à vontade. Tem um microfone aqui, certo? Cadê o microfone? Alguém? Bom, boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Como a Paula já me apresentou e o Fernando também. Eu sou a Maria Elisa Magri. Então, a ideia, pessoal, da mesa redonda de hoje, dessa primeira palestra especialmente, é a gente falar um pouco sobre a possibilidade, então, de redução de patógenos em wetlands e os estudos e os estudos de avaliação de risco para avaliação de reuso de efluentes. Bom, pessoal, como todo mundo viu e ouviu bastante nesses nossos um e meio, quase dois dias de seminários, a gente sabe que o uso convencional de wetlands hoje é focado na remoção de carbono e remoção de nitrogênio, com o foco principal sempre ainda da descarga em cursos d'água. Ah, pessoal, só uma observação. Eu coloquei meus slides em inglês para o Denis conseguir, pelo menos, acompanhar alguma coisinha, tá? Então, esse é o uso convencional que a gente tem hoje e é o que a gente mais tem buscado, né? Mais convencionalmente com os wetlands construídos. Mas a gente sabe que tem os usos que estão sendo cada vez mais estudados e pesquisados, que é a remoção de contaminantes emergentes, remoção de fósforo e também a remoção de patógenos. As pessoas olham para a remoção de patógenos em wetlands quase que de uma maneira secundária, né? Eu tenho um wetland, vou ver ali se eu consigo alguma coisa de remoção de coliformes totais e tal. Consegue um, dois logs, três logs às vezes, mas as pessoas não têm dado muita importância para isso. Mas a ideia aqui, então, é a gente falar, será que é isso mesmo? Será que realmente os wetlands não têm potencial de remoção de patógenos? Dois, três logs é pouco, é muito? E pensando na possibilidade de a gente reutilizar o efluente tratado como água de reuso ou principalmente em reutilizar, em aproveitar os nutrientes, apesar de a gente ter uma diluição muito grande e tal, mas aproveitar os nutrientes contidos nesses efluentes para o reuso agrícola. Então, a gente acredita muito que os wetlands construídos são uma tecnologia que se inserem muito nesse conceito do saneamento ecológico, do saneamento focado em recursos, como a Paula apresentou ontem já. Enfim, é uma tecnologia que fecha com esse conceito de sustentabilidade, de baixo uso de energia, enfim, tudo isso que a gente vem falando aqui esses dois dias. Mas a gente sabe que, para isso, então, a gente tem ainda vários fatores limitantes, que não sei se são tão importantes assim, mas sempre vem à tona, então, a questão dos patógenos, como um limitante para a gente conseguir fazer o reuso de efluentes e de nutrientes na agricultura, para fechar esse ciclo e para pensar no saneamento dessa forma um pouco diferente, no saneamento focado na recuperação de recursos. E não no tratamento e disposição final em corpos hídricos. E aí a gente tem algumas questões, né? Que têm que ser respondidas e que a gente vai conversar um pouco aqui, agora é hoje. Então, realmente, né? Os wetlands construídos, eles podem ser eficientes na remoção de patógenos? Aí a gente fala patógenos, né? Mas de quem que a gente está falando? Que patógenos são esses? E a gente pergunta, né? Os wetlands construídos, eles podem ser eficientes? Mas, aí a gente tem que se perguntar também, né? Mas o que é ser eficiente? O quanto é ser eficiente? O quanto é necessário? O que acontece nos wetlands? Quais são os mecanismos que acontecem que podem fazer com que eles sejam realmente capazes de remover esses patógenos? Como é que a gente pode pensar os wetlands com essa perspectiva? E se a gente pensar os wetlands com essa perspectiva, pensando no saneamento ecológico, faz sentido a gente pensar na remoção de nutrientes ou nos wetlands, né? Agregando tecnologia para que a gente consiga nitrificar mais, desnitrificar mais. Como é que a gente tem que pensar esses wetlands quando a gente tem o foco de reuso do efluente tratado? Bom, então, como pensar esses wetlands? A gente sabe, eu listei aqui uma série de características que a gente sabe que vão influenciar na remoção de patógenos, né? Então, as principais delas, quais que são? Bom, primeiro a gente sabe que tem uma variação em função de que tipo e que grupo de patógeno que a gente está falando. Então, vai depender do tipo de patógeno, da resistência dele, de como ele é carregado quimicamente, né? Como é que ele é carregado negativamente, positivamente? Tudo isso vai ser relacionado com a interação que ele vai ter com o leito do material filtrante e como que vai ser a dinâmica dele ali dentro. A retenção, a inativação, enfim. A gente sabe que varia muito em função da configuração e dos aspectos hidráulicos e hidrodinâmicos. A gente sabe hoje que as diferentes macrófitas, elas podem sim ter uma influência em função de extratos naturais que podem ser excretados. Isso está também diretamente relacionado com a comunidade microbiana que é estabelecida ali, principalmente em volta das raízes. E a gente sabe que isso aqui também é diretamente relacionado com fatores de predação, enfim, que podem influenciar diretamente na remoção desses patógenos. Taxas de aplicação, tempo de retenção hidráulico e, principalmente, material filtrante. Então, se a gente quer pensar o wetlands para a remoção de patógenos, a gente tem que repensar todas essas características. Ou adaptar, ou ter esse foco. Continuando naquelas perguntas, naqueles questionamentos, para a gente pensar um pouco sobre cada um deles. Então, quando a gente fala de patógenos, de quem que a gente está falando? A gente está falando de coliformes totais. O que que os coliformes totais falam para a gente? Quando a gente está analisando, bom, eu quero avaliar a eficiência de um étono construído na remoção de patógenos. Eu vou avaliar coliformes totais. O que que eles, para que eles foram, para que a gente usa, primordialmente, os coliformes totais? Eles são indicadores de contaminação fecal. E alguém tem alguma dúvida de que a gente tem contaminação fecal no esgoto? Assim, até que ponto é válido? É um grupo muito grande de bactérias. Claro que a gente avalia coliformes totais. Hoje, por uma questão de praticidade, é um método conhecido, enfim. A gente tem todos os kits, mas se a gente quer realmente estudar isso, a gente deve continuar, sabe, insistindo nos coliformes totais ou a gente deve procurar alternativas? Então, a gente sabe que quando a gente fala dos patógenos, a gente tem representantes de todos os grupos, né? De bactérias, vírus, protozoários, eumintos. E nos wetlands, falando um pouquinho de cada um dos grupos, para as bactérias, por que que hoje a gente não está olhando, ao invés de olhar para os coliformes totais? Pelo menos, especificamente para a Echerichia coli, que é um micro-organismo. Claro, a gente vai avaliar a Echerichia coli, nem todas são patogênicas. Mas a gente pode ter uma indicação melhor do que quando a gente está trabalhando com coliformes totais. E o método analítico é simples, né? A gente pode continuar usando os nossos kits, ou a gente pode fazer métodos de plaqueamento que são muito mais baratos do que os kits que a gente tanto gosta. Outros indicadores, outras bactérias que têm sido muito utilizadas para avaliar esse potencial de remoção de patógenos, realmente, além dos coliformes totais, são as bactérias do gênero Enterococcus, Enterococcii e Salmonellas. Então, são alternativas que não são mais caras, ou não são, talvez, tem um pouquinho mais de trabalho, por não ser esses kits prontos, mas são coisas que a gente tem que começar a pensar. E quando a gente fala de vírus, os vírus são um grande tabu, né? Ninguém quer nem pensar nisso porque é muito caro, é muito trabalhoso, impossível de fazer. Mas a gente tem alternativas hoje. E hoje a gente tem usado muito bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias, como modelos. Para a gente estudar o comportamento, por exemplo, de wetlands, na remoção de vírus. A gente consegue ter um indicativo muito bom de potencial de retenção, de inativação. Alguns exemplos de bacteriófagos que a gente tem estudado são colifagos somáticos, fagos, que são vírus bacteriófagos que infectam, por exemplo, a Xerixa coli. Fagos F específicos, fagos que infectam bacterióides fragílias. Então, esses aqui são três que a gente tem estudado bastante. E quando a gente faz os estudos e compara o comportamento deles realmente com vírus humanos patogênicos, a gente tem comportamentos muito semelhantes. E aqui, analiticamente falando, a gente está falando de uma análise de plaqueamento com meio de cultura. Que é o que a gente faz quando a gente faz as análises corriqueiras de bactéria com plaqueamento e meio de cultura. Então, é uma coisa que não é tão inacessível assim. E pode trazer para a gente bons indicativos. E aí, a gente tem os nossos cistos ou cistos de protozoários e eomintos. Eu diria que quando a gente fala de wetlands, são os menores problemas que a gente tem, em função do tamanho. Principalmente quando a gente fala de ovos de eomintos. A gente tem os ovos e os cistos e eocistos aqui, com um tamanho que permite a sedimentação desses ovos, desses cistos, muito rapidamente. E a retenção ao longo do material filtrante. Então, dos dados que se tem, remoção de ovos e eomintos, a remoção de ovos e eomintos é muito grande. É quase 100% nos wetlands. E de cistos e eocistos de protozoários, também quase isso. E aí, eu trouxe alguns exemplos aqui para falar para vocês de configurações e de percentuais, não percentuais, mas de remoção de patógenos nessas diferentes configurações de wetlands. Esse aqui é um trabalho espanhol, que tem uma lagoa de estabilização, um wetland de fluxo superficial e um wetland de fluxo horizontal subsuperficial. Três lagos de remoção de E. coli, 100% aqui está entre aspas, né, claro que é abaixo dos limites de detecção dos métodos. 100% de remoção de clostridium, cistos de giardia ou cistos de criptosporidium e ovos eomintos. Certo? Então, esse é um exemplo de uma configuração de sistema. Isso aqui é na saída, né, do último wetland. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Esse aqui, pessoal, é um sistema que vocês já viram aqui nas apresentações, na apresentação do Pablo, agora há pouco na apresentação da Maiara, é o sistema piloto do GESAD, lá na UFSC. E esse aqui é essa configuração que eu estou apresentando aqui, é do tanque séptico, wetland de fluxo vertical e wetland de fluxo horizontal subsuperficial. Esse foi um trabalho que a gente fez em parceria. E esse sistema aqui, esse sistema piloto, o que a gente conseguiu em mais ou menos, essas são médias de 7, 8 meses de monitoramento. 2.1 log de redução de rotavírus, 2.6 de adenovírus humano, 2.5 de colifagos somáticos. Olha a semelhança com a remoção de adenovírus. 3 log de redução de xerixia coli e nenhuma detecção de salmonella na saída do sistema. Na entrada a gente tem. Essa é uma outra configuração do sistema piloto do GESAD que a gente estudou também. Então, o filtro vertical com fundo saturado. 1.9 de remoção de rotavírus, 2.1 de adenovírus, 2.3 de colifagos somáticos, 2.7 de E. coli e também nenhuma salmonella na saída do sistema. Então, esses são exemplos de concentrações e de remoções que a gente está detectando. Em sistemas que não foram feitos e não foram pensados para remoção de patógenos. Um detalhe, imagina se a gente pensa esses sistemas com esse foco. Aqui é só um outro exemplo, já que a gente vem falando também de wetlands para tratamento de lodo. Na fase de repouso do lodo, então, em 50 dias em um sistema piloto, a gente observou a remoção do lodo acumulado de 4 logs de adenovírus, 3 colifagos somáticos, enfim, 3 enterococos e nenhuma salmonella também. Certo, mas aí olhando para esses dados, eu pergunto para vocês, isso é suficiente? Isso é eficiente? Depende, né? Essa é a resposta que a gente dá. Normalmente a gente fala, não, não é, porque não zerou. Ou depende. Mas depende do quê? Depende de onde vai lançar, depende do objetivo, é reuso no solo, é reuso predial, não potável, enfim. A gente tem várias, muitas variáveis, né? Mas exatamente como é que a gente consegue responder isso, né? Porque a gente tem que ter um jeito de responder. E aí que entra a ferramenta de avaliação quantitativa de risco microbiológico. E aí, pessoal, eu queria trazer para vocês alguns dados. Essa é uma tabela que eu tirei do guia da Organização Mundial da Saúde, que fala de reuso de efluentes na agricultura. Todos esses padrões e o que está apresentado nesse guia da Organização Mundial da Saúde foram baseados em estudos de avaliação quantitativa de risco. E o que a gente tem aqui? Olha só. Para uso em irrigação irrestrita. Remoção, necessidade de remoção entre 3 e 4 log. Nesse caso, de Echerichia coli. E aqui, a gente pode aplicar concentrações de até 10 na 3, 10 na 5 por ml. Então, esse é o guia da OMS. Ela falando o que a gente pode aplicar no solo quando a gente está falando de reuso agrícola. Claro, né? Aqui a gente tem alguns tipos de reuso e tal que a gente pode fazer. E aí, esse aqui é um gráfico que a OMS traz junto também com essa tabela, que quer dizer o quê? Esse aqui, pessoal, então aqui, por exemplo. Se a gente quer fazer a irrigação que eu possivelmente posso ingerir, por exemplo, se eu tenho contato com um legume, enfim, contaminado com efluente que foi utilizado no reuso ali, na irrigação. Eu provavelmente posso ingerir uma certa dose em função da quantidade daquele legume, enfim, que eu comer. E eu vou estar ingerindo uma dose de determinado patógeno. A gente sabe hoje, existem pessoas que estudam só isso, que sabem a relação entre o quanto que a gente se contamina com determinado patógeno para a resposta de desenvolvimento de doença, enfim, que a gente vai ter. Então, essas são o que a gente chama de curvas de dose e resposta. E a gente usa nesses estudos de avaliação de risco. E, por fim, a gente, né, isso aqui é onde a gente quer chegar. A gente quer chegar nas probabilidades de infecção. Então, qual que é o risco, né, de se eu comer uma cenoura lá que foi irrigada, que o solo dela foi irrigado com esgoto tratado, que saiu de um éton e que removeu três logs de esterichia coli e que tinha lá no final ainda uma concentração de 10 na 3. Qual que é o risco de eu desenvolver alguma gastroenterite? Certo? Então, com esses estudos de avaliação de risco, a gente consegue ter um número no final. Então, a probabilidade é de 1 para 1.000, de 1 para 10.000. Certo? Aqui é só um exemplo de um cenário de exposição. Esse aqui foi um trabalho que a gente fez. Então, a gente, por exemplo, queria estimar o risco do reuso de lodo tratado em um wetland, que tinha ainda concentrações determinadas ali de salmonella e rotavírus. Aí a gente montou... Esse é o cenário de exposição que a gente quer avaliar. Então, a gente usou o lodo como biofertilizante, aplicou tudo no nosso cenário, na nossa exposição. Aplicou 50 metros cúbicos de lodo em um hectare. E aí aconteceu que, por exemplo, foi uma das simulações. Choveu 100 milímetros em 12 horas. E aí acontece que a gente teve um escoamento que lavou parte desse lodo que estava aqui e, consequentemente, lavou os patógenos. De 1.600 metros cúbicos por dia, isso foi parar no rio. Um rio que tinha uma determinada vazão. E a gente teve aqui um fator de diluição. Então, o patógeno fez todo esse caminho aqui. E a gente queria saber o risco de... Por exemplo, isso aqui é numa situação real. Nesse rio, em um determinado ponto, perto ali de onde aconteceu aquela aplicação de lodo, as pessoas usavam para a recriação. Qual que é o risco dessas pessoas ficarem doentes? De adquirirem uma rotavirose ou uma salmonelose. E a gente consegue calcular isso. Aqui é um exemplo só de uma curva de dose-resposta para rotavírus. Então, a gente precisa desses dados. Existem estudos epidemiológicos que são feitos com esse fim. Existem estudos em animais experimentais, onde a gente inocula certas quantidades de vírus, de bactérias, enfim, do que se quiser estudar em um determinado animal. E a gente avalia a resposta dele depois. E a gente constrói essas curvas de dose-resposta. A gente tem disponível isso na literatura para muitos patógenos. E a gente usa essas curvas de dose-resposta que têm equações de dose-resposta que são baseadas nos modelos mais diversos, beta-poassons, exponencial, gama, enfim, milhões de modelos de adaptações. E a gente usa esses dados com nossos dados de monitoramento dentro do nosso cenário de exposição e faz uma avaliação de risco. E calcula, no final, uma probabilidade de infecção. Ou de morte, ou, né, a gente pode ir para vários... Normalmente, a gente faz de probabilidade de infecção, de desenvolvimento de doença. Mas pode fazer de morte, ou a gente pode usar os DALIS, enfim, são várias possibilidades. E aí, no final, o que a gente tem como resposta? Essa daqui foi uma das simulações que a gente fez para esse exemplo que eu mostrei para vocês. Nessa simulação aqui, por exemplo, a gente aumentou muito a concentração de patógenos na saída do hétodo. Foi uma simulação para a gente ver o quanto chegaria lá no final e qual seria o risco para essas pessoas que entraram em contato com água contaminada depois que aconteceu a deposição do lodo na agricultura. E a gente fez estudos diferentes, né, para crianças, homens e mulheres, porque a resposta de crianças, homens, mulheres, idosos, é diferente, certo? E a gente teve, então, uma probabilidade de infecção por rotavírus, que estava chegando lá numa concentração muito alta, de, por exemplo, para crianças, que é o que está nesse gráfico aqui, de 0,097, que é uma probabilidade de infecção muito alta. A gente forçou o sistema para a gente ver quais que eram os limites, a gente fez uma série de simulações. Então, esse aqui é uma estimativa pontual, é essa média aqui. E essa daqui é uma curva de probabilidade de infecção, que a gente... Essa daqui é uma curva produzida com um software específico de avaliação de risco, que chama arroba risco, o nome do software. Então, esse é o tipo de resultado que a gente tem. E aí, a gente, tendo esse modelo montado no software, a gente pode fazer as simulações. Então, por exemplo, se eu melhorar, o meu sistema não está tratando o suficiente, se eu melhorar o meu sistema de tratamento, se eu colocar mais uma unidade de wet, enfim, a gente pode variar o quanto a gente quiser, o quanto eu vou diminuir o meu risco lá no final, lá na ponta. E aí, a gente está falando de valores, né? Então, aqui um risco de 0,097 de probabilidade de infecção. Isso é aceitável, não é aceitável? Como é que a gente sabe disso? Então, existe padrão para isso, da Organização Mundial da Saúde. Então, o risco de infecção aceitável hoje, quando a gente fala de patógenos, de ingestão de patógenos em função de contaminação ambiental, é 1,10 na menos 4. Isso aqui é o aceitável hoje. Certo? De acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então, pessoal, é um exemplo de uma ferramenta, né? Ela não é nova. A gente tem feito muito pouco no Brasil ainda, mas eu acho que ela é muito necessária. E ela vem auxiliar a gente, né? E especificamente com os wetlands, e vem mostrar que, na verdade, quando a gente fala em dois, três logs de remoção, talvez, para algumas situações de reuso, principalmente reuso agrícola, isso pode, sim, ser suficiente. Certo? E pensando em avaliação de risco, e disso tudo que a gente está falando aqui, a gente tem que lembrar, tem que pensar sobre o caminho que a gente está tomando. Por exemplo, no Brasil. Agora, a gente tem, está se tendo a discussão de padrões de água, de efluente, para reuso predial. Está se discutindo isso, uma norma técnica para isso. Padrão de reuso de efluente tratado para reuso predial, não potável. E está se falando em colocar padrões de zero, zero coliformes totais, por 100 ml. Para a gente poder usar esse efluente tratado da descarga de vaso sanitário. Então, é por esse caminho que está se indo no Brasil. E a gente sabe que, se a gente for a fundo, e usar essas ferramentas, enfim, e se estudar isso de uma maneira mais aprofundada, a gente vai no caminho oposto. Sabe? Então, isso aqui é mais para a gente repensar em como as coisas estão funcionando no Brasil e tal. E para a gente pensar que, se a gente for por esse caminho muito restritivo, a gente acaba por inviabilizar tudo, qualquer forma de reuso. certo? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigada, Maria Elisa. Excelente apresentação, muito didática. agora, eu vou chamar, então, o Denis. O Denis vai falar mais sobre estudos de caso, mais aplicado. Denis, esse apresentação deve ser feito por Professor Stenstrom, e ele não conseguiu fazer isso, então, eu vou tentar fazer os seus para ele. E o que eu vou falar sobre é como nós tentamos aplicar esse Microbial Risk Assessment. How we have tried to apply Microbial Risk Assessment in Decentralized Domestic Wastewater Treatment, e eu vou dar alguns exemplos de case studies de South Africa e também também de Lesotho, que é technically dentro de South Africa. So, se look at wastewater generated, about 80% goes back into the ecosystem without being reused or without adequate treatment, so that becomes an issue. And about 1.8 billion people drink water contaminated with fecal matter, and that is something of serious concern in several developing countries, an example, a lot in Africa and parts of South America and Asia. And yearly, about 1.842,000 people die from hygiene, sanitation and hygiene related causes. So, it becomes an issue for us in sanitation engineering, sanitation, microbiology, or anybody work with the environment and health to try and see how best we reduce these numbers. In developing countries, the main problem is not technology per se. I mean, the technology has been like you're talking about constructed wetlands here. It is there. It has been proven to work. Now, the problem most often is financial capability to put up this infrastructure to treat the water. And in cases where the infrastructure is even there, the management is an issue. So, we have to try and find ways of managing this infrastructure that exists. the main problem, why is it so? Of course, we have constant supply of energy. In many countries, maybe not here in Brazil, if you go to Africa, there are countries where 24 hours a day, you might have electricity for less than 12 hours, sometimes six hours. And there are even situations where they hold no electricity. So, you don't even have electricity for your hospitals to work. so you have to think of what is your priority. Is it to treat wastewater or to provide healthcare for your people in other ways? treating wastewater becomes the last thing on your mind. And then there's a need for pumps if you are looking at a sewage system. To move the wastewater from the point of production to point of treatment is another issue. And regular maintenance I mentioned earlier and the high operational cost. So, decentralized domestic wastewater treatment is the option for most countries that do not have the financial capability to provide centralized treatment systems. However, there's a problem. If you take your treatment process from a place far away from your home and you bring it home, it means that you are bringing with it all the challenges that go wastewater treatment. You have your wastewater that is highly contaminated pathogens that Professor Maria Lisa just mentioned and you're bringing that close to your home. So, it means that in the process you are decentralizing the risk involved as well. So, you have to find a way to find a balance between treating your wastewater in a cost-effective manner and then safeguarding the health of your people. So, mainly you have your domestic wastewater and we've heard it can be you can have your gray water and you can have your black water. Now, with the gray water your showers you have from your sink and then also from your washing machines if you have any. The only places that we work with I mean you have your sink you have your shower the washing machine is your hands and then a bowl of water. And you have your black water that could be into two as well. You have your yellow water which would be urine and then you have your brown water which is this guy. So if you look at this broad picture you bring in water from these different sources that contain different concentration of pathogens and different pathogens to your home. So now when you have your treatment facility within your compound you have to think of how do I take care of these treatment processes so that I limit my exposure to water from all these sources. So some of the pathogens you might find in grey water for instance if we take indicator E. And I must say indicator E. is more or less the easiest way to detect E. But then we have the pathogenic ones so sometimes you you might find reports of indicator E. a lot of it from 1 up to 10x.8 you have your species you have your clostridium all these that I mean professor Maria Lisa already did mention you can find a lot of these within your grey water Now if we talk of your faecal matter itself you have higher numbers and I must also mention that the numbers you see here is mainly representative of the infection within your population it could be higher it could be lower however this is mainly from what we have found in terms of mean numbers from where we work but we could have if I like mostly to make mention of the helmets and the protozoans for instance if I am infected with hookworm or ascaris in a day I can release up to 100,000 eggs that is just me alone now imagine myself my wife my kids all of us infected your treatment might have say a 90% reduction now that 90% 10% is not being removed and you have 100,000 going through so your treatment might be working well but then what still goes through is high enough to cause an infection and most of these pathogens what you need is just a very low infection dose one egg two eggs is enough to cause an infection all over again so sometimes we have to keep these things in mind when we are taking off decentralized treatments so now how do we incorporate the whole microbial risk assessment that Professor Maria Lee suggests in design operation and even reuse of water from decentralized treatments the first thing we have to keep in mind is the user interface basically you have your toilet you have your sink and you have all that now as I mentioned in terms of domestic wastewater we have the gray water coming through and these come from different user interface technologies then you have the collection and storage now most cases is in several places you find out that the treatment ends here because most of them just have septic tanks and even the dislodge of these septic tanks is not regular so that is another issue now in the sewage system you have your conveyance so you have your wastewater being collected from your home to the treatment plant it could be manual emptying if you have your pits or it could be mechanical emptying using these honeysucker tracks it could be a simple sewer it could be a small ball sewer conventional sewer that we mostly have for centralized treatments and after the conveyance is the treatment now this is what we are trying to do you want to bring the treatment to the home so you might take out this conveyance thing and you might even manage to take out the collection and storage from your user interface through to treatment and there we have different treatment technologies but here I'm highlighting these ones because I'll show a bit of case studies based on what we find with the NRO baffle reactor and in the constructed wetlands here we've heard a lot about the constructed wetlands and is being used I will show how it is being used in South Africa and in Lesotho for the treatment now after the treatment you have your reuse or disposal which Professor Maria Lisa did mention of if you want to make use of all the nutrients within your wastewater and as part of sustainable development it has been encouraged to use it for agriculture now the issue here is that you still have high concentration of pathogens within your wastewater now the main problem when we come to the reuses if you want to have your high nutrients it comes with a cost of high pathogens in your effluent so if you want to be able to take care of I mean wastewater reason irrigation you have to find out what is the allowable amount of pathogens I need to remove so that I can be able to take care of the nutrients and therefore have a good agric system attached to my treatment all right so with a quantity microbial risk assessment which you just mentioned the first thing you identify your hazards and then you have your dose response model which showed us there are different types of dose response models for different pathogens so depending on the pathogen you are looking at you choose your dose response model one issue of dose response model is that some of them are based on feeding trials so we have maybe human volunteers I might volunteer to eat food I know contains Ascaris because I want to know how much of the Ascaris would cause me to be infected so based on that you can calculate how much dose I take that I mean based on any response I give but now if you take the dose response curve for me it is not the same for somebody who is immunocompromised so there is always that issue that we have to take care when you are choosing a dose response model understand the parameters involved so that you do not over estimate or underestimate the risk involved as well and then we have the exposure assessment which how much of it are you exposed to how frequently are you exposed to it and that is one of the things that we have to consider in the whole assessment framework then you come to your final characterization which involves your dose response exposure assessment based on the hazard you are looking at and that comes into how often you take it and whether you going to get sick and what is the likelihood of the sickness happening sometimes the severity of the sickness and as well so within the decentralized treatment systems this it looks a bit clumsy I'll try to go through the first thing we look at is if I take the hazards we want to consider you can take your bacteria E. coli Salmonella and several others that were mentioned earlier you can take your viruses if mostly use the bacteriophages as surrogates for enteric viruses because these are a bit easier to find but you can look for adenoviruses noroviruses rotavirus within your samples as well and then if you look at the helmets you have ascaris hookworm I'm mainly using these because these are what we have used in terms of the decentralized treatments there is the protosan parasites the cryptosporidium and jadea which are different from these and then if we take the source of contamination so this is what we look at in terms of decentralized treatment you have your raw wastewater how do you get exposed to your raw wastewater you have overflow or spillage in your treatment system now sometimes what we find out is that you brought your treatment process home but you are not taking care of it as supposed to be the design might be very good the treatment technology is very good the maintenance is very poor so what happens is that there's spillage there's overflow and when that happens and when that happens you can have you your wife your kids exposed to the raw wastewater and that means that it might lead to infection now exposure groups you can have the household and a community this is because if you have within your yard yes you'll be exposed but then water does not stop within a confined area it finds pathways into rivers or into any water course so it might not only be you but members of the community may be exposed now frequency of exposure here i'm putting about five to ten times a year it could be less it could be more depending on how frequent these breakdowns ok with the rafael bastos so he was the one who pushed a little bit more the issue of analysis to do with the fundsa and introduce the plan of the water security and for the protection of the water security use the risk risk this initiative at least where i know it's the only initiative that we have in Brazil the organization the health ela tem produzido todos aqueles documentos que a gente conhece de plano de segurança da água e plano de segurança do saneamento. E, na verdade, eles são abertos para todos os países subdesenvolvidos em desenvolvimento, inclusive para dar auxílio na elaboração de projetos e tudo, mas a gente não consegue fazer essa conexão. Então, eu acho que a gente está longe ainda. Por exemplo, quando eu citei que a gente está trabalhando em uma nova norma de reuso de efluentes e a gente nem sequer ouve falar sobre isso, a gente está revisando a norma de reuso de lodo também, uso de lodo na agricultura, a gente está revisando a 375 e a gente está tentando fazer com que isso seja incluído de alguma forma. Então, a coisa caminha devagar, mas eu acho que essas discussões, a gente trazer isso e tudo que é fórum, seminário, que a gente tiver, é importante. Tem o congresso da ABS esse ano. Enfim, a gente tem que pipocar essas ideias e se fazer presente nessas discussões. Mas é isso. Denis vai dizer algo, talvez, para complementar. Ok. Em South Africa, a motivação é coming from the authorities, the municipalities. O motivo é que o uso é um grande problema. O uso de gássia e tudo isso. O uso de gássia e tudo isso. Mas, isso é um grande problema. O uso de gássia e tudo isso. O uso de gássia e tudo isso. O uso de gássia e tudo isso. Então, isso é um pouco mais ou menos um afterthought. After being hit by these, e agora temos não água, então temos que tentar encarar a água. Então, ainda não temos as guiássia. Eu, eu, a semana que, eu estava discutindo com um professor que estava envolvendo a guiássia e que estava mais ou menos baseada na WHO guiássia e tudo isso. Então, as guiássias podem estar lá internacionais, na Europa, na US, na US EPA, na WHO, mas, você tem que localizar para a sua situação, que, às vezes, vai levar para sempre. Tinha mais alguém? É a André, da empresa Wetlands Construídos, da UFMG. Eu acho que, quando a gente fala de reuso, a gente tem, gostaria também de compartilhar, ouvir também a opinião da mesa. Mas, quando a gente fala em reuso, tem escalas, tem escalas de reuso. Tem o reuso local, que é o pequeno vazão, tem um reuso médio escala e o reuso em larga escala. Depende. Recentemente, a gente fez um seminário em Belo Horizonte que o título era isso, Aproveitamento e Reuso de Efluentes e Lodos. Então, a gente teve a participação de três palestrantes específicos dessa área de reuso, que foram o professor Antônio Teixeira de Matos, o professor Cleverson Andreoli e a doutora Simone Bittencourt, falando sobre esses três aspectos da gestão dos esgotos e lodos. E uma das coisas que eu acho que tem mais viabilidade dentro do cenário brasileiro, da característica dos nossos municípios, de baixa população, 80% dos nossos municípios são menores, que existem população menor que 50 mil habitantes ou 30 mil habitantes, são municípios pequenos e estão próximos à zona rural. Então, se a gente falar de reuso, de aproveitamento agrícola de esgoto direto e tentar usar o etlan desconstruído para isso, ou tratamento, eu acho que não viabiliza muito. Porque a gente... Os estudos aí de disposição controlada de esgoto no solo recomendo que não necessariamente nós temos que alcançar uma eficiência de tratamento muito elevada. Então, a gente pode abrir mão de certos níveis de remoção de poluentes e usar o próprio solo como um reator, isso de maneira controlada. Então, eu acredito que existe um grande potencial para esse tipo de engenharia agronômica e sanitária no Brasil. A gente precisa, como vocês disseram, de ampliar essa discussão e trazer mais pessoas para conversar sobre isso, revisar normas, tendo isso em vista. E, muitas vezes, acredito que, dependendo da vazão, os wetlands construídos não vão viabilizar, por causa do tamanho e do custo das obras. Mas, um reuso direto na agricultura para a produção de capim, para gado, palma, qualquer outra coisa, como no Cerrado, tem feito dentro das... Lembrando que não é disposição indiscriminada de esgoto no solo, é disposição controlada de esgoto no solo. Então, isso acho que viabiliza muito no Brasil. Aí, gostaria de compartilhar com vocês aí, até convidar também para assistir a palestra do Antônio Teixeira de Marços, do Clevis e da Simone, lá no nosso YouTube. Então, está disponível para quem quiser assistir. Beleza? Obrigado pela oportunidade. Eu acho que é... Eu acho que é viável também a gente fazer a aplicação direta no solo, de alguma forma, controlada e tal, mas, ainda mais nessa situação, onde a gente, obviamente, em função das concentrações mais elevadas de patógenos, o risco provavelmente vai ser maior, mas, de novo, a única forma de a gente medir isso é fazendo avaliação de risco. Assim, não tem outro jeito. Sabe? Claro, precisa de sistemas experimentais e medir comportamento e tal, porque esses estudos no solo, do comportamento dos patógenos no solo e como que pode acontecer a estabilidade deles, como que pode acontecer a inativação e tal, esses estudos são super complexos. A gente tem poucos dados sobre isso no Brasil. É importante que a gente faça esses estudos e, para ter dados, para fazer a avaliação de risco, para a gente saber dessa possibilidade. eu acho que cada situação é uma situação. Eu acho que tanto a aplicação de tecnologias mais simplificadas como os wetlands, outras, para criar, trabalhar no conceito de saúde única e múltiplas barreiras é importante. Eu acho que tanto isso é viável quanto a aplicação de... Eu acho que depende muito da situação. Mas, enfim, seria perfeito se o risco fosse realmente baixo. dependendo da situação, se a gente conseguisse fazer isso. Mas é nessa linha, assim, é esse tipo de estudo que é necessário, esse estudo de avaliação de risco. Mais alguém? Oi, boa tarde, professora Maria Elisa. Parabéns pela sua apresentação, foi muito didática. Sim, e eu fiz algumas observações com relação a... Você disse que nos homens a infecção é em torno de 0,74 e nas mulheres 0,57 e nas crianças 0,97 ou 4, né? Mais ou menos isso. E me chamou a atenção porque no organismo do homem é 30% mais alto o índice de infecção do que nas mulheres. É, assim, é interessante isso, né? Mas quando a gente faz os estudos de avaliação de risco, então, a gente normalmente pega como referência estudos, então, de dose e resposta. E realmente, fisiologicamente, a gente funciona muito diferente. A gente separa, na verdade, os estudos de avaliação de risco normalmente entre homens e mulheres adultos, idosos, o comportamento é outro, crianças e ainda pessoas imunocomprometidas. Pessoas que tomam algum tipo de medicamento imunossupressor e tal que tem a imunidade baixa. Então, existem curvas de dose e resposta, claro, não existem todas, né? Mas diferentes para esses grupos de pessoas expostas. E é assim, o organismo funciona diferente, assim. Mas é diferente, né? Mas biologicamente, na medicina, porque eu não sei te responder. Não, assim, é estranho porque o organismo do homem parece um tanto quanto mais forte do que o da mulher. É, mas assim, foi especificamente para o rotavírus, foi um modelo de dose e resposta. Talvez não para todos os patógenos, funcione da mesma forma. Normalmente, adultos, homens e mulheres, é um pouco parecido, assim, a resposta. Mas depende dos modelos, assim. Tá, só uma última coisa. Quais os aspectos que vocês dosam nessa análise de risco? Porque eu trabalho com análise de risco, claro, que em outra esfera para a segurança. Então, quais são os aspectos que vocês fazem o, vamos dizer assim, o conjunto de pontos para dizer esse efluente é mais, tem mais risco de contaminação do que o outro ou nessa população ou na outra? Quais são os aspectos que você avalia? Então, normalmente, um conjunto de coisas, né? Realmente. Então, a gente leva em consideração que grupos de pessoas estão expostas, a que dose, sabe? Então, a que dose, em que concentração de patógeno essa pessoa vai ingerir e que volume essa pessoa vai ingerir para a gente encontrar uma dose de ingestão. quantas vezes essa pessoa vai estar exposta, certo? Então, a gente, normalmente, a gente faz as probabilidades anuais, aí a gente faz as estimativas de quantos episódios de exposição vão acontecer. Então, é nesse sentido, assim. Não existe um tipo de roteiro, né? Existem os aspectos gerais, mas para cada avaliação de risco, a gente pode tornar ela o quão complexa a gente quiser, assim. A gente pode ir a fundo e inserir milhões de variáveis e parâmetros, assim. A gente não tem uma regra quando a gente faz avaliação de risco, né? O que a gente apresentou aqui foram os aspectos gerais, mas dentro disso, a gente tem muita variação. Ok, obrigada. Mais alguém? Eu queria fazer uma pergunta que pode ser tanto para a Maria Elisa quanto para o Denis. Olhando para o lado, assim, mais engenharia mesmo, né? A gente, do lado prático, como você mesmo falou, Maria, a gente, quando está trabalhando com etlans, a gente não olha muito para a remoção de patógenos, até porque não é o principal objetivo. Então, se a gente quer começar a monitorar os sistemas pensando em conseguir fazer um estudo depois, em termos de dados, o quanto se precisa no monitoramento para que seja confiável? Existe algum mínimo? Como é que se trabalha isso? Assim, Paula, o que a gente tem visto e o que a gente tem feito são estudos parecidos com o que a gente tem quando a gente faz avaliação físico-química, sabe? Então, ainda mais quando a gente tem os sistemas onde eles vão acumulando biomassa ao longo do tempo e a gente tem toda essa dinâmica, seis meses é o mínimo, sabe? Amostrando uma vez por mês, 15 dias, ou depende do sistema mesmo. Isso, é. E outra coisa também que varia um pouco mais, pode variar um pouco mais, dependendo com o tipo de efluente que tu estejas trabalhando, a concentração de patógenos na entrada pode variar muito também. Então, isso é outra coisa importante, que às vezes, com os parâmetros físico-químicos, às vezes a gente não tem tanta variação. e com patógenos, dependendo do teu efluente de entrada, principalmente, se a gente avalia coliformes totais, a coisa é muito regular. Mas se a gente vai para uma avaliação um pouco mais específica, a gente pode ter muita variação. Então, é importante fazer esse mapeamento também dessas variações de entrada, porque daí a gente cria funções de probabilidade, né? Dessa variação de entrada nos sistemas. Em função dessa variação, a gente faz a avaliação de risco também depois, sabe? Certo. Dennis, you want to complement? Yeah, in terms of minimum data, it's a bit difficult to say, what's the minimum? Sometimes, I was trying to say, well, what I understood, in terms of the variability in patogen numbers in the environment is great. Sometimes, it's difficult to, if you just take a one-time sample, or twice, or three times, it's difficult to pick that up, because the distribution is not uniform, and so we try to get a description of the distribution as much as possible, so that you don't over- or underestimate your risk. Yeah, basically, because then, if also looking at decentralized treatments, for instance, patogen concentration within your plant is a representation of infection level within your population. so you try to have data to represent these different scenarios as much as possible. There are times where there are seasonal variations in your patogen concentration, so you want to pick this seasonal variation as well. Even within the day, it varies based on water usage, because in the morning, we all take a shower, so maybe the amount of water coming might be high, therefore, the concentration might not be the same, let's say, in 12 or 1 p.m., midday. So you try to pick the variations as much as possible. If you can collect data continuously for, we've seen four years, if you can collect for four years, that is better, then you pick any kind of variation in your system as much as possible. So it's, yeah. Okay, very good. Mais alguém? Thank you. Bom, boa tarde. Meu nome é Cristiane. Primeiro, parabéns pelo trabalho da hora de vocês e gostaria de saber se dentro da pesquisa de análise de risco que vocês fizeram ou de pesquisas que vocês conheçam foram levadas em consideração os fármacos e os hormônios. Como que vocês veem essa questão que hoje em dia está surgindo cada vez mais? Os estudos de avaliação de risco microbiológico, na verdade existe essa metodologia de avaliação de risco ela pode ser utilizada também para avaliação de risco químico. Só que o que sabe, o que se sabe muito pouco hoje é o que acontece no nosso organismo em função dos químicos que a gente pode estar ingerindo. Sabe? Então é diferente. A gente sabe a nossa resposta em função da ingestão de algum patógeno. sabe? Essa resposta a gente tem hoje para quase todos os patógenos. A gente sabe que a gente vai desenvolver determinada doença em função da ingestão de um patógeno. Mas a gente não sabe direito o que vai acontecer com o nosso organismo se a gente ingerir algum fármaco ou algum micropoluente. Então essa questão ainda é um grande fator limitante para a aplicação pelo menos da avaliação quantitativa de risco para esses contaminantes emergentes. Porque a gente não sabe a resposta do nosso organismo para isso tudo. Então a gente vai medir o que? Eu fiquei doente do que? Sabe? Então ainda é por isso que as avaliações de risco nessa linha são muito mais qualitativas e exploratórias ou de ranqueamento do risco mas não definindo uma probabilidade de ter determinada doença em função da ingestão de um de um composto químico enfim do que for mas se faz só que nesse outro viés de uma avaliação de avaliações mais qualitativas. Ok mais alguém? Uma última pergunta senão a gente encerra que já estamos na hora então para encerrar eu só queria fechar que a gente está trazendo esse assunto a gente trouxe o professor para um projeto nosso para começar a trabalhar um pouco nisso não só pelo fato do reuso mas quando a gente quer propor novas alternativas sistemas mais descentralizados unidomiciliar para mostrar se isso está trazendo riscos ou não para o dia a dia da pessoa que é o que se trabalha bastante também então assim a gente queria jogar essa luzinha na cabeça de todos que já trabalham com o Etlan a gente está pensando no sistema francês também que trabalha com esgoto bruto o quanto isso pode ser mais trazer mais ou menos risco para o operador comparado com Lagoas então a ideia é trazer um pouquinho essa parte mais de gerenciamento para a gente melhorar a sustentabilidade dos sistemas eu agradeço a mesa obrigada Maria Elisa thanks Dennis and thanks Emily obrigada a todos pela atenção acho que é coffee break agora foi grande então a gente estimou essas reduções de dois três logs mas provavelmente elas podem ter sido um pouco maiores mas essas concentrações estáveis estão persistentes a gente vai avaliar um pouco mais de tempo para ver o que a gente tem pelo menos até o final do ano mas o carregamento foi muito alto isso exatamente ok agradeço então a Camila e a sua equipe uma salva de palmas como o Fernando tinha comentado rapidamente antes da sessão da tarde a gente fez uma troca de trabalhos por atender a solicitação da colega para pegar o seu voo então eu passo agora ao trabalho sétimo de Gustavo Colares Gustavo pode se deslocar para cá Gustavo vai apresentar o trabalho o sistema integrado de tratamento de fluentes sanitários com reatores anaeróbicos sequenciais em batelada e o étnons construído de fluxos alternados então tá boa tarde buenas a todos o meu nome é Gustavo como já foi dito eu sou mestrando do programa de pós-graduação em tecnologia ambiental lá da Unisc Universidade de Santa Cruz do Sul eu sou opa peraí vou tentar não cegar ninguém com laser eu sou orientado do professor Enio que já trabalha com o etnons construídos desde 2005 e hoje eu vou apresentar uma parte da minha dissertação de mestrado o trabalho hoje se intitula sistema integrado de tratamento de fluentes sanitários com reatores anaeróbicos sequenciais em batelada e o etnons construído de fluxos alternados vamos ver se eu me entendo com isso aqui bom eu acho que não cabe agora ficar mostrando classificação de wetlands e tal então eu queria só dar uma introdução bem geral uma contextualizada e justificar porque que a gente adotou essa configuração dar uma justificada então sistemas de superfície livre apesar de não serem tão comuns aqui no Brasil são extremamente interessantes pós-reatores anaeróbicos tratamentos anaeróbicos por ser por eles atuarem também como uma espécie de sedimentador para qualquer lodo que passe pelo reator anaeróbico e também por por dar uma condição mais óxica para o após um tratamento anaeróbico e com isso promover mais a nitrificação e eles também são interessantes antes de sistemas subsuperficiais por remover uma boa parte dos sólidos presentes e com isso diminuir a saturação dos sistemas subsuperficiais que geralmente se encontram posteriormente quanto a configuração de fluxo alternado ela é bastante recomendada eu já vi trabalhos da EPA falando sobre ela principalmente de lagoas de diferente profundidade ou seja um fluxo nesse sentido assim agora que eu me lembrei que eu tenho laser por que isso por que elas favorecem a nitrificação e a desnitrificação porque com esse tipo de sistema a gente visa a criação de zonas óxicas e anóxicas de maneira alternada e com isso então facilitar os processos de nitrificação e desnitrificação e portanto de remoção de nitrogênio e por último sistemas de FMFs que seriam filtros para macrófitas flutuantes ou do inglês floating macrófit filters nada mais são do que um suporte flutuante para macrófitas geralmente emersas não macrófitas naturalmente flutuantes opa perdão eles apresentam algumas vantagens em relação aos wetlands de fluxo subsuperficial dentre elas o menor custo de construção por que tu não vai gastar por exemplo com brito ou com areia com material filtrante segundo tu não tem o risco de comatação e por isso o risco de perda de condutividade hidráulica com o tempo terceiro dá para se considerar que tu tem uma semelhança maior com sistemas naturais e por último tu tem um maior contato das raízes das plantas das macrófitas perdão com o efluente a ser tratado então seguindo o baile o objetivo geral do trabalho foi de desenvolver um sistema integrado de wetlands construídos em batelado com configurações de fluxo flutuante horizontal mais fluxo flutuante alternado e por último o fluxo vertical para tratamento de efluentes sanitários de um campus universitário visando principalmente a remoção de fósforo total e nitrogênio total e fósforo solúvel de um efluente pós-reatores anaeróbicos em fluxo batelado quanto aos objetivos específicos vou passar bem sucintamente primeiramente então ajustar e montar uma unidade piloto de wetlands construídos de configuração alternada visando a redução principalmente da ação eutrofizante portanto da remoção de nutrientes avaliar a eficiência do processo em operação considerando interferência da configuração de aspectos climáticos como eu disse a gente é de Santa Cruz do Sul e lá a gente tem um inverno bem rigoroso então tem mudanças de temperatura de incidência solar de precipitação caracterizar o influente tratado com sistema misto para reuso seguindo a referência da NBR 13 969 e por último isso aqui já é mais para posterior mais para o final do trabalho aplicar análise de ciclo de vida para caracterizar a sustentabilidade ambiental do nosso sistema proposto aqui tem uma figura da vista superior lá da nossa estação de tratamento de influentes lá a gente chama de ETE ETE enfim então lá na ponta não sei se todo mundo consegue ver tem a entrada de influente do campus universitário passa por um sistema preliminar composto por gradeamento desarenador e equalizador onde fica armazenado normalmente esse influente passa do equalizador para um reator WASB um biofiltro aerado e por último decantador já para o nosso sistema em estudo o influente ele é bombeado do equalizador para os reatores aneróbicos agora eu vou mostrar melhor então só para contextualizar aqui seria um zoom desse retângulo azul então a gente tem a entrada do influente do equalizador a gente chama de influente bruto mas na verdade ele já passou pelo tratamento preliminar lá ele é bombeado por um tanque de sedimentação que é uma bombona de PAD mais ou menos dessa altura de 200 litros e posteriormente ele é bombeado para 3 reatores desculpa não é bombeado é por gravidade para 3 reatores aneróbicos de 200 litros cada um também e desses 3 reatores após uma semana ele é bombeado para a nossa linha em estudo a nossa linha de wetlands construídos sobre o controle analítico então aqui eu coloquei alguns dos principais parâmetros que a gente está avaliando nesse trabalho queria destacar aqui nitrogênio amoniacal nitrogênio total fósforo solúvel turbidez pH COT e carbono total e do lado as respectivas periodicidades de avaliação desses parâmetros e queria destacar que todos os métodos foram utilizados a partir da referência do standard methods aqui só alguns dos principais aspectos de operação que a gente adotou para o nosso trabalho como eu disse o tanque sedimentador e os reatores aneróbicos são compostos por 4 aeróbias unas anóxicas você tem redução oxidação no mesmo reator por isso que é um reator tão interessante então é isso que acontece lá em resumo bom modelando isso pelo CWMU é um modelo biocinético que roda na plataforma Hydros falando de modelagem um pouco aqui a gente tem um cenário que não considera a liberação de oxigênio pelas plantas e aqui um cenário que considera a liberação então a gente vê nessa graduação aqui cores mais quentes mais oxigênio cores mais frias menos oxigênio então quando a gente tem oxigênio por mais que a concentração seja bem baixinha existe concentração de oxigênio ali e esse modelo está considerando 5 gramas de OD de oxigênio por metro quadrado dia então mesmo que baixinho existe oxigênio e isso é suficiente para tamponar o potencial redox um pouco para cima isso depende da taxa de carregamento de matéria orgânica de compostos redutores de uma série de fatores mas é mais ou menos assim bom, se isso aqui acontece e a gente tem aquela primeira hipótese então a gente também tem esse outro cenário modelado aqui que as cores mais quentes são a massa de biomassa ou a concentração de bactérias aeróbias que consomem oxigênio então num cenário com a liberação de oxigênio sendo modelada a gente tem maior massa de biomassa aeróbia quando a gente compara com um que não tem a liberação de oxigênio e agora isso é modelo isso é número matemática como é que a gente valida isso na verdade é super difícil porque esse meio suporte ele é muito intrincado então para a gente medir a quantidade de oxigênio que uma planta libera é uma tarefa dificílima quase que impossível existem vários papers aí mostrando metodologias para quantificar essa liberação de oxigênio mas é uma coisa super difícil por quê? primeiro porque a obtenção de amostras ela geralmente rompe a estrutura do biofilme do meio suporte original da zona de raiz então isso é a primeira que vai cavar lá pronto desmoronou o meio suporte todo você não tem como manter aquele universo segundo porque dependendo do método de amostragem se você escavar ela vai desmoronar terceiro que é o seguinte sistemas em escala de bancada que você vai montar o sistema para medir isso ele é aclimatado em laboratório e ele não reflete as condições de campo ele é um sistema de laboratório de bancada é um tubinho então é outra coisa não é um etlen de 5 mil metros quadrados não é a mesma coisa e terceiro que é o seguinte outra tecnologia é a outra ferramenta de amostragem é a raspagem do biofilme do meio suporte que também subestima o ambiente da risosfera você não consegue raspar bem e aquilo ali nem se tem biofilme direito porque isso aqui é um solo é cheio de coisas ali então não é só o biofilme aderido às pedras aquilo vira um solo tem muito sólido intersticial também e aí vamos lá para a literatura mostrando um paper aqui de 2015 dizendo que é necessário a gente criar um método que possa medir a concentração dessas bactérias ativas em microcosmos reais e linkar isso com a atividade desses mesmos grupos encontrados em modelos baseados em processos modelos numéricos e isso ajudaria a reduzir a incerteza sobre parâmetros biocinéticos e as variações na comunidade bacteriana então isso é uma tendência é uma demanda da literatura internacional da ciência nessa área e é nessa direção que a gente foi então eu gostaria de convidar quem tiver mais curiosidade sobre a metodologia sobre essa revisão de literatura essa discussão toda que visite a nossa tese lá no programa de pós-graduação da UFMG indo para os objetivos então o nosso objetivo resumidamente é demonstrar indiretamente a influência da presença da vegetação e da espécie vegetal na atividade microbiológica aeróbia em amostras indeformadas de wetlands horizontais não é vertical vertical é outra coisa porque o mecanismo de convecção e tal é bem diferente então nós temos esse passo de raciocínio vamos lá se a gente tem a vegetação a gente tem liberação de OD e aumenta o potencial redox mesmo que você meça concentrações bem pequenininhas de OD agora se você tem isso você cria ambientes para comunidades aeróbias pode ser heterotrófica pode ser autotrófica se você tem maior massa de biomassa aeróbia como o modelo lá mostra e se a gente puder medir a massa disso através de um parâmetro chamado taxa de consumo de oxigênio ou a metodologia de respirometria a gente pode indiretamente evidenciar se um sistema plantado consome mais oxigênio que o não plantado e dizer se há maior liberação de oxigênio ou não então esse é o passo de raciocínio o nosso estudo foi feito lá no CEPTS famoso sistema talvez vocês já tenham visto vários trabalhos sobre isso o sistema plantado não plantado preenchido com escória de aciaria 25 metros de comprimento 3 de largura recebe efluente de um reator o asmi então esse foi o sistema que a gente desenvolveu para contornar aquela questão da amostragem nós desenvolvemos um método para a amostragem de amostras para a obtenção de amostras indeformadas então para você tirar uma amostra do solo sem deturpar o ambiente da risosfera porque você tem que analisar aquilo ali tudo de acordo com as nossas hipóteses e raciocínio então esse foi o método é uma cesta que tem uma cesta externa uma cesta interna você pode retirar isso do campo e você leva isso para o reator que é o respirômetro agora qual respirômetro um que a gente fez uma combinação de protocolos isso aí já é outra discussão tem um outro capítulo a parte lá discutindo essa questão do respirômetro então por exemplo essa é uma configuração proposta por André Otola e a Angela Ortigara trabalhou bastante com esse respirômetro também então ele consiste aqui em um tubo etc depois a gente pode falar mais sobre isso e ele vai obter curvas de consumo de oxigênio então tem um sensor de OD aqui um sensor de OD aqui o esgoto passa por aqui você sabe quanto que está entrando quanto que está saindo enfim aí você aplica várias equações e obtém a taxa de consumo de oxigênio e aí existe um outro reator só que isso aqui é uma coluna de PVC de 100 milímetros aclimatado em laboratório não tem planta não tem uma série de coisas enfim não é real é aclimatado em laboratório como é que a gente compara isso com o campo bom existe um outro paralelamente existe um outro dispositivo científico do Instituto Helmholtz para Pesquisas Ambientais situado em Leipzig e é o chamado Planted Fixed Bed Reactor é uma publicação de 2002 que é um reator que sempre me fascinou muito eu tive a oportunidade de lá conhecer e a gente deu uma abrasileirada nisso e transformou isso num respirômetro tá então ele tem uma cesta fixa a nossa cesta é móvel etc tá então vocês vão ver o resultado aqui a gente converteu aquilo então é a soma de André Otola com o PFR né então a gente fez o reator aqui consiste no seguinte uma câmera de aeração sonda multiparâmetros medindo o OD que entra tá que o oxigênio está em saturação ele entra para o reator bombeado tá entra na periferia e vai para o centro então ele tem um círculo ele tem um escoamento radial concêntrico tá ele sai pelo meio e é medido aqui o OD do final e depois ele volta para a câmera de aeração e fica recirculando então você tem o que entrou e o que saiu de oxigênio ou seja eu consigo medir o tanto que aquele solo respirou numa condição saturada é bom isso funciona como uma unidade reacional infinitesimal depois a gente pode entrar em detalhes sobre isso quem tiver interesse é um conceito de ciência que o PFR adota bom essa é a cara do aparato bem abrasileirado baratinho aquele lá super fancy sofisticado nossa baratinho mas nós temos tecnologia interessante aqui que são duas sondas YSI 600XML com OD óptico super legal monitora o OD de entrada de saída e a gente sabe que foi consumido aqui no meio bom aplicamos várias equações quem tiver curiosidade sobre isso podemos conversar mais na tese isso está descrito detalhado e nós fizemos quatro testes resumindo quatro testes um teste com amostra inerte ou seja brita limpa um teste com leito não plantado ou seja sem planta um teste com tifa latifolia e um teste com canaxia generalis que é uma outra espécie de planta aqui tem um resumo dele a gente tem que se atentar para os valores de respiração endógena tanto por volume quanto por área e a gente tem que ver esses valores aqui esses valores eles são diferentes entre as amostras mas vamos para o respirograma que é mais fácil ver então a amostra inerte não tem bactéria ali então teoricamente ele não vai respirar nada existe uma respiração que é um ruído é um ruído da condição do aparato experimental do sensor de várias coisas então ele essa curva verde é uma relação entre a curva azul que é o oxigênio que entra e a curva vermelha que é o oxigênio que sai então se não há diferença entre o que entra e o que sai é porque não foi consumido nada tudo que está entrando está saindo então esse é o balanço de massa resumidamente bom então a gente vê aqui um consumo volumétrico de 1,2 grama de O2 por metro cúbico por dia se a gente analisar a amostra não plantada ou seja do leito lá de escória sem plantas ele segue uma tendência parecida é um pouquinho mais alto certo do que o outro está na ordem de 11 aqui estava 1,2 aqui está 11 agora comparando com Tifa subiu para 20 ou seja a zona de raiz começa a disponibilizar oxigênio para uma biomassa aeróbica que está consumindo o oxigênio essa é a teoria essa é a hipótese sendo corroborada vamos mais uma com a cana x generais então a gente observa que nessa imagem que essa planta ela é muito densa ela cresce muito ela empola muito bem agradeço ao Roberto Ferrari que me sugeriu essa espécie lá em Belém né Roberto então é uma espécie muito interessante de se utilizar e eu recomendo para todo mundo que quiser pesquisar o S recomendo essa vegetação se for se ela tiver interesse para vocês bom ela cresce bastante a zona de raiz dela e ela dá esse resultado aqui então o que entra está aqui o que sai está aqui esse gap é o consumo e nós vamos para 147 gramas de O2 por metro cúbico né comparando com Tifa 20 e não plantado 11 ou seja atividade biológica aeróbica é muito maior num solo com a Tifa do que sem a Tifa aliás com a cana x generais do que contivo ou não plantado bom encerrando conclusões tá sobre o aparato experimental lembrando que esse trabalho nosso ele é um trabalho que o resultado dele é o método que a gente criou tá então a gente fez muito esforço para criar o método e aí a gente tem que usar esse método para gerar mais resultado validar novamente o método e aprimorar isso aí tem que continuar trabalhando com isso não acabou aqui não né isso aqui é só uma experiência então apresentou-se adequado apesar de ajustes ainda necessários ou seja a planta bebe muita água então o nível da água abaixa tem que regular isso a gente perde água durante um dia você perde quase um litro de água ali naquele negócio se tiver muito calor né e aí a coisa para de funcionar o líquido para de fluir segundo a gente tem que controlar o nível da água e terceiro a gente tem que melhorar também a capacidade de aeração sobre o método para a realização do teste que tem todo um protocolo de respirometria que a gente tem que seguir que é baseado no conceito de lodos ativados mas que não necessariamente se aplica igual identicamente para um hétero construído então ele tem que ser adaptado também por exemplo reagentes sintéticos aumentam progressivamente a salinidade então se a gente dá um pulso de algum substrato para ver se a curva sobe se dá outro dá outro dá outro isso é um sal daqui a pouco a condutividade elétrica está em 3 mil microcímetros por centímetro isso é muito alto é uma água salina que não é igual ao esgoto o esgoto está da ordem de 700, 500 por ali depende do esgoto bom então os pulsos que nós provocamos no respirômetro não causaram elevação da taxa de consumo e o decrescimento dela como esperado a gente teve sempre uma respiração endógena sempre contínua por mais que a gente carregasse com pulsos de substrato porque o esperado é isso que se aplique um pulso e a curva de oxigênio de saída abaixa e depois suba essa que é a ideia mas isso não aconteceu no nosso reator mas as respirações endógenas foram compatíveis com os resultados da literatura bom sobre os espirogramas a gente viu que taxas de respiração foram maiores em canas x generalis do que em outras espécies isso sugere um efeito específico da vegetação que é totalmente compatível com a teoria da coisa e com os dados de morfologia e de fisiologia da vegetação a gente vê que canas x generalis tem uma raiz muito mais desenvolvida muito mais densa muito mais intrincada e mais volumosa do que tifa latifolia isso a gente vê no campo segundo que esses resultados bom já falamos isso esses resultados são coerentes com a teoria que sugere que maior massa de tecido vegetal pode abrigar maior massa de biomassa aeróbia e por último quais são as dificuldades e recomendações que a gente ainda tem que eu não pretendo avançar nisso nesse âmbito do doutorado gostaria de aprofundar isso como pesquisa aplicada ou ajudando alguém bom o respirómetro não responder aos pulsos temos que resolver isso se é que é necessário discutir sobre a adequação do método de respirometria tradicional às amostras de wetlands construídos respirometria vem de lodos ativados mas não necessariamente se aplica ao wetlands construídos da mesmo jeito o respirómetro ele também deve ser configurado considerando o ambiente e as condições do reator real por exemplo esse teste nosso é para o hétero horizontal para o hétero vertical como o sistema não é saturado você não vai poder alagar o lodo o leito para poder fazer o teste e medir na fase líquida você tem que fazer um respirómetro de fase sólida e gasosa assim como o Pascal Molle desenvolveu lá para alguns testes lá e a gente também tem que desenvolver respirómetros anaeróbios que meçam a respiração anaeróbia e anóxica porque no hétero horizontal a gente não tem apenas a biomassa aeróbica a gente tem anaeróbia e anóxica mas aí você não vai medir oxigênio você vai medir metano e liberação de N2 nitrogênio gasoso é completamente diferente de consumo de oxigênio e outra coisa também que é o seguinte esse teste respirométrico ele é realizado em condição aeróbia só que se você pega a amostra do leito horizontal que está anóxica na aeróbia e transfere para um ambiente totalmente aeróbio você muda repentinamente todas as condições do negócio será que é assim mesmo? a gente tem que seguir nessa direção então mais perguntas do que respostas mas pelo menos algum caminho para a gente seguir obrigado ok André pode respirar um pouco temos uma perguntinha um tempo para alguma pergunta por favor identifique-se novamente Cristiano da hidrobotânica de novo fazer meu papel de chato aqui eu tive a oportunidade eu e o Roberto de conhecer esse trabalho do André muito tempo atrás né André parabéns pelo pelo desenvolvimento da coisa toda a gente vai conversar ainda mais sobre isso em algum boteco da vida né você tomando chope eu tomando coca-cola mas aí tudo bem você não acredita que talvez essa diferença da cana para a taboa tenha sido em relação a dois fatores primeiro a área foliar da cana que é muito maior do que a taboa e também que a taboa é uma planta adaptada a viver em condições mais ou menos anóxicas dentro de um leito mais enterrada em uma lâmina maior de água e a cana é feita para ver só com o pezinho na água ali assim uma ligeira umidade talvez esses dois diferenciais fizeram essa representação tão diferente de uma coisa e outra sim é uma explicação quanto maior a massa de folha mais ela respira isso tem a ver com o metabolismo dela com a translocação de ar para a zona de raiz lembrando que os mecanismos que governam a transferência de ar para a zona de raiz não são exclusivamente fotossíntese existe pressão atmosférica umidade insolação uma série de coisas a própria concentração da água em que ela está vivendo ali então existe tudo isso então claro que vai interferir claro que tem a ver isso que você disse sim alguma perguntinha a mais uma duas não uma é duas numa só assim iluminação estava conversando com ele como é que é do ambiente ali é ambiente fechado iluminação de ambiente interno não sei quantos lumens tem tem uma janela ali do lado só não tem a referência se for feito isso em um ambiente de maior intensidade luminosa é nós não fizemos isso porque não deu e a outra é outra questão é assim taxa de consumo de carbono dissolvido porque tu tem não obtivemos isso não obtivemos esse dado não conseguimos produzir isso seria interessante também hoje discutimos com o professor ali a questão assim o sistema de raiz o que libera de O2 e o que tu cria de um ecossistema interessante para a degradação de compostos que eu acho que tem que fazer a diferença ter raiz ali não faz toda a diferença na minha opinião faz toda a diferença e aí vem essa história que vem muito dos lodos ativados de ter a cinética de redução de carbono dissolvido seria interessante também para ver a questão do estudo e outra que fico pensando do teu trabalho é assim quando eu tenho compostos refratários e quando tenho compostos tóxicos que entram nesse sistema e aí a gente observa como é que seria declínio de carbono dissolvido e como é que seria achou interessante eu me lembro que no último congresso eu falei achei interessante que gostaria até de ir lá para trabalhar tem que continuar com essa ideia a ferramenta está disponível a ferramenta é interessantíssima é isso parabéns obrigado muito obrigado obrigado André uma salva de palmas dando sequência então chamamos Ronaldo para a sua apresentação trabalho intitulado perda de água por evapotranspiração em wetland construído de fluxo vertical transplantado com cana SP boa tarde a todos meu nome é Ronaldo Canofre de Araújo eu sou aluno de doutorado em engenharia civil na UFSM em Santa Maria então eu vou apresentar para vocês esse trabalho intitulado perdas de água por evapotranspiração em wetland construído de fluxo vertical plantado com cana SP esse trabalho ele tem dados preliminares que fazem parte do TCC do Henrique Fachenda a nossa orientadora é a professora Delmira Beatriz Wolf o Henrique é aluno do curso de graduação em engenharia sanitária e ambiental os demais autores do trabalho então Samara de Césaro minha colega de doutorado na civil o Gabriel aluno de mestrado em engenharia ambiental e o Rolando que também é aluno de graduação em engenharia sanitária e ambiental a perda de água então por evapotranspiração em wetlands construídos ela pode ser positiva ou negativa de acordo com os objetivos que se tem no tratamento de águas residuárias por exemplo se o objetivo for minimizar as descargas de fluentes em corpos hídricos é interessante que haja uma evapotranspiração maior no wetland já numa situação em que se deseja lançar mais efluente por problemas de disponibilidade hídrica em regiões do país o ideal é que ocorra uma evapotranspiração menor uma coisa importante que se deve salientar é que o aumento das concentrações de poluentes pode ocorrer de acordo com maior ou menor grau de evapotranspiração no wetland o monitoramento da evapotranspiração pode ser feito por balanço hídrico fazendo então um monitoramento real no wetland ou pode ser feito também uma estimativa com base em equações por balanço de energia existem variáveis controláveis e incontroláveis que governam a perda de água por evapotranspiração uma variável controlável é a entrada de esgoto que está relacionada com toda a situação de como ocorre a entrada e a alimentação do filtro as variáveis incontroláveis são várias envolvem todas as questões climáticas do local de estudo a precipitação pluviométrica a temperatura do ar a velocidade do vento a radiação solar a umidade do ar e também a pressão atmosférica dessa forma então nesse trabalho teve-se como objetivo avaliar evapotranspiração em um hétero construído de fluxo vertical com cana para o tratamento de esgoto doméstico no campus da UFSM e relacioná-la com a evapotranspiração de referência e a evapotranspiração em tanque classe A aqui então eu trago um esquema da estação de tratamento de esgoto que ela foi instalada dentro do projeto RENTED que é a rede nacional de tratamento de esgotos descentralizados é um projeto que iniciou em 2011 envolve 13 universidades lá em Santa Maria então a gente decidiu fazer o tratamento de uma parte do efluente do campus existem quatro prédios na casa do estudante cada prédio tem em torno de 200 habitantes e a gente faz então o tratamento primário de 1500 litros o que seria equivalente a 10 habitantes num tanque séptico e após é feito o bombeamento para um etlan construído de fluxo vertical ele tem duas camadas de brita brita 1 e brita 2 e inicialmente ele foi plantado com helicônia em outubro de 2015 que foi quando iniciou a operação porém no inverno no ano passado a helicônia morreu nós aguardamos um tempo esperando para ver se ela iria se recuperar mas não foi o que aconteceu a planta não aguentou um inverno muito rigoroso lá em Santa Maria ano passado nós tivemos temperaturas de 0 graus e temperaturas negativas menos 1 menos 2 menos 3 graus e a planta secou completamente após então em outubro de 2016 que é o período onde se iniciou esse estudo que eu estou apresentando agora foi o etlan foi replantado com cana cana x generalis e cana índica para a gente reiniciar o estudo aqui então tem as imagens das plantas utilizadas foram plantadas 50 mudas da cana x generalis e 4 mudas da cana índica essas plantas nós encontramos lá em Santa Maria a gente ainda não tinha o conhecimento na época quando a gente encontrou e decidiu usar a helicônia que havia bastante cana em Santa Maria depois a gente correu atrás e conseguiu encontrar essa planta que já é adaptada à região então a gente espera que agora no inverno desse ano ela não morra como ocorreu ano passado então esse transplantio foi em outubro de 2016 e a gente apresenta aqui um monitoramento da evapotranspiração de dois meses então de 21 de 10 de 2016 a 22 de 12 de 2016 foi realizado um balanço hídrico considerando então entradas por precipitação pluviométrica e também a gente tem aqui na estação um tanque de evapotranspiração a medição de evasão nessa estação é feita por medidores ultrassônicos na entrada o efluente bruto que vai para o tanque séptico e também é utilizado na saída do etlan um medidor ultrassônico com vertedor triangular nesse canal a medição de evasão do tanque séptico para o etlan na tubulação utilizando um medidor eletromagnético e também a gente trabalha com recirculação atualmente de 50% do efluente essa estação já passou por diversas fases operacionais por causa de alguns problemas que a gente já teve a gente já trabalhou com recirculação sem recirculação e já com dois tipos de plantas também foi além do balanço hídrico foi calculado então com dados do IMET 2017 a evapotranspiração de referência de acordo com uma equação de balanço de energia da FAO que está apresentada em Allen e outros 98 então é utilizado saldo de radiação densidade de fluxo de calor temperatura do ar a 2 metros de altura velocidade do vento pressão de vapor e outros dados relacionados a balanço de energia foi calculado então o coeficiente de cultura dividindo então a evapotranspiração do Etlan pela evapotranspiração de referência então esse é o coeficiente de cultura relacionado a evapotranspiração de referência aqui já trazendo alguns resultados nessa tabela a gente pode ver as 9 semanas desse monitoramento considerando desde o transplantio até o que a gente considerou que foi a alongação total da planta e o início da inflorescência que foi em dezembro então são 9 semanas aqui tem a taxa de aplicação hidráulica média de 62,80 miligramas por dia desculpa milímetros por dia aqui então tem a evapotranspiração relacionada ao tanque ao tanque classe A que foi de 5,58 milímetros por dia isso dá um coeficiente de cultura de 2,75 que variou nesse período de 1,67 a 13,98 aqui tem a evapotranspiração do wetland que é de 10,98 milímetros por dia ela variou considerando dados diários de 1,92 a 28,97 milímetros por dia isso dá uma perda de água por evapotranspiração nesse período inicial do crescimento da planta de 14% aqui tem a evapotranspiração de referência média para o período de 9,37 com o coeficiente de 1,23 aqui a gente percebe que a evapotranspiração de referência e a evapotranspiração do wetland são bem parecidas em laranja e em cinza aqui para esse período avaliado inicial a evapotranspiração do wetland ela foi um pouco superior a evapotranspiração de referência aqui na sétima semana e na oitava semana que já é no mês de dezembro a evapotranspiração de referência foi um pouco maior provavelmente seja devido aos dias que foram filtrados de todos os dados que nós temos há dias em que acaba-se não operando a estação por falta de esgoto ou por algum problema operacional e então aqui estão apresentados os dados por semana para as evapotranspirações aqui tem a temperatura esse monitoramento segue e a gente continua fazendo até hoje o monitoramento e aqui tem um aumento de temperatura no verão então a gente vai perceber que vai começar a ter um aumento maior de evapotranspiração como conclusão então do trabalho a gente considerando essa perda de água de 10,98 milímetros por dia com taxa de aplicação hidráulica média de 62,8 milímetros por dia essa perda por evapotranspiração de 14% é uma perda baixa e em um etlan em geral as perdas podem ser de 0 a 50 milímetros por dia isso viabilizaria o reuso claro considerando a qualidade do efluente hoje considerando hoje dados até 16 de maio a perda por evapotranspiração já está maior já está em 24% nessa semana de janeiro a gente chegou a uma perda de 43% que é o ápice do verão com temperaturas de 30 graus até mais em Santa Maria então deve-se seguir o monitoramento com mais tempo de dados para observar essas variações temporais e também em diferentes estações do ano nas condições climáticas lá de Santa Maria que tem essa variação muito grande de temperatura de menos 2 a 35 graus aqui então alguns agradecimentos a FINEP a PROINFRA CAP CNPQ pelo financiamento da pesquisa algumas empresas que nos deram apoio e obrigado Obrigado Ronaldo tempo para algumas perguntas quem gostaria Samara quer fazer uma pergunta Ok temos Gustavo da Unisc queria te perguntar em algum momento se fizeram algum tipo de controle com o mesmo sistema sem a presença das plantas infelizmente não a ideia inicial do projeto era ter um etlan igual sem plantas mas é aquela coisa sempre falta dinheiro esse projeto teve um corte de verbas muito grande a gente demorou até conseguir iniciar a operação do sistema e só foi possível fazer uma estação um etlan mas era a ideia inicial muito interessante eu me pergunto os bordes o humedal está exposto por todos os lados com temperaturas de 35 grados que tens quando mencionas que tens temperaturas de 35 grados não vai influir isso em que se calienta as paredes e vai afetar a evapotranspiração entende acredito que sim acho que influencia sim porque o usual é que você tem uma humedade que vai estar enterrado então o suelo vai dissipar o efeito da temperatura por incidência direta do sol sim a estação foi construída em alvenaria com tijolos porque na época a gente queria fazer escavada mas não foi possível com o apoio da prefeitura do campus da manutenção do campus a gente resolveu fazer ela acima do solo a gente está percebendo que essa borda está afetando mas ainda é difícil inferir o que está acontecendo deixa eu contribuir com a minha experiência eu construí um reator do lado de fora de uma wetland e aí eu medi a temperatura dentro da wetland e do lado de fora do reator dentro do líquido intersticial e a temperatura dava uma diferença sim e eu eu atribuí esse aumento de temperatura justamente pelas paredes laterais do reator recebia uma insolação solar e aí aumentava a temperatura e só respondendo também o negócio para o Enio que a minha pesquisa foi junto com o André eu validei a construção desse reator do lado de fora e aí a gente tinha um sensor a gente tinha uma estação meteorológica nessa estação tinha um sensor de luminosidade então eu correlacionei na minha dissertação de mestrado os valores de incidência solar com o de potencial redox e o ocidente solvido ao longo do dia então a gente monitorava a sonda lá durante uma semana várias semanas e aí a gente consegue ver os resultados de luminosciência e o OD e o potencial redox variando normalmente a noite caía e durante o dia subia justamente pela atividade das folhas eu penso eu fiquei pensando agora talvez tenha influência essa parede com certeza mas a drenagem do influente é muito rápida em geral dá um pico de dois minutos em dois minutos já tem um pico de evasão a Samara faz o acompanhamento hidráulico e em alguns testes do ano passado o tempo de detenção era 20 minutos é o hétano vertical né vertical ah então acho que não interfere mesmo não o meu era alagado aí ficava lá o dia inteiro recebendo sol a drenagem é muito rápida quando tu cargas um humedal de fluxo vertical não toda a água se sai tu vas a ter água intersticial e vas a ter água vai estar úmida com temperaturas mais elevadas toda esta água se vai perder e seguramente não se vai perder toda por via de as plantas mas que vai perder por as gravas só uma colocação para fazer que a gente tem alimentação ali desse sistema 50 centímetros acima da superfície do material filtrante então o esgoto que entra no hétano ele entra diretamente na parte aérea das plantas então entra em contato então por isso que a gente atribui também essas maiores perdas de água por evapotranspiração então tem o papel da interceptação ali também nesse sistema mais uma questãozinha lá atrás rapidinho para nós passarmos para o próximo trabalho Ronaldo parabéns Jonathan da UFMS eu também trabalhei com balanço de massa em Wetland e eu tive muito problema para fechar esse balanço de massa eu queria saber se você por conta de incerteza de medição não fechava no meu caso o balanço de massa aí eu tive que usar um método numérico de rungicuta algoritmo de harmonia musical para conseguir fechar o balanço eu queria saber de você como que você se você teve problema para fechar o balanço de massa no estudo essa parte ainda não foi feita vai vir como um estudo futuro eu acho provavelmente a Samara vai entrar nisso na tese dela muito bem joguei a bomba para ela muito bem agradeço então ao Ronaldo e sua equipe uma salva de palmas mas continuamos no sul então chamo Samara para apresentar o trabalho da sua equipe assimilação de nutrientes por cana X generales e cana índica em wetland construído de fluxo vertical Bom, boa tarde a todos então meu nome é Samara eu sou doutoranda programa de pós-graduação em engenharia civil da Universidade Federal de Santa Maria então o meu trabalho também foi desenvolvido na mesma estação de tratamento apresentada pelo Ronaldo anteriormente e se refere aos resultados preliminares de um trabalho de conclusão de curso que está em andamento na universidade então o trabalho tem como título assimilação de nutrientes por cana X generales e cana índica em wetland construído de fluxo vertical bom então as plantas em wetlands construídos são elemento chave de estudo devido ao papel nas plantas do tratamento que elas oferecem diversas vantagens amplamente discutidas nesse evento e entre essas vantagens a gente tem assimilação de nutrientes como o nitrogênio e o fósforo porém a grande parte dos estudos está relacionado principalmente a avaliação da parte aérea das plantas e principalmente em macrófitas emergentes sendo que para plantas ornamentais a gente ainda tem poucos dados na literatura então o objetivo desse trabalho é avaliar a assimilação de nutrientes por cana X generales e cana índica então plantas ornamentais em um etlan construído de fluxo vertical aplicado ao tratamento de fluente doméstico bom então o etlan empregado ele é em escala real para tratamento de esgoto doméstico pós-tanque séptico numa vazão média de 1500 litros por dia equivalente a 10 habitantes então o etlan tem área superficial de 24 metros quadrados e é preenchido por brita brita 1 e brita 2 atualmente a gente está empregando uma fase com recirculação mas no momento do desenvolvimento desse trabalho a gente não tinha recirculação então as plantas foram escolhidas a gente queria inicialmente uma planta ornamental como a gente não conseguiu com a helicônia a gente procurou outra e dessa vez sim adaptada às condições locais de Santa Maria então o transplantio foi feito em outubro de 2016 sendo que as plantas foram coletadas do ambiente natural foram lavadas para retirada de toda a matéria orgânica aderida nas raízes transplantadas diretamente no material filtrante e resultando em uma densidade de 2,3 mudas por metro quadrado aqui a gente considera que cada muda contém três aces ou três indivíduos então nessa área de 24 metros quadrados de filtro nós utilizamos em torno de 50 mudas 50 mudas isso e o que representa cerca de 170 plantas no sistema no total quanto ao monitoramento da vegetação ela foi realizada durante o período do transplantio até a primeira poda que foi realizada em janeiro então compreendendo três meses de avaliação foi feito semanalmente a partir do transplantio a avaliação da altura das plantas e com a poda foi feita a avaliação da produção de biomassa vegetal em termos de massa seca e foram avaliados os teores de nutrientes no tecido vegetal conforme Tedesco em 1995 e esses teores de nutrientes no tecido vegetal foram avaliados em diferentes partes da planta flores raízes e folhas separadamente e também foram avaliados os teores contidos na parte aérea que é aquela parte que a gente remove com a poda que é constituída por folhas principalmente mas também por flores então além do monitoramento da vegetação também foi feito o monitoramento do esgoto afluente e efluente ao etlan foram feitas medições de vazão diariamente por meio do monitoramento de medidores eletromagnéticos instalados na entrada e na saída do etlan e também análise das concentrações afluentes e efluentes de nitrogênio toda a série nitrogenada e fósforo em termos de fósforo ortofosfato essas análises foram feitas semanalmente nesse período de 3 meses então quanto aos resultados quanto ao desenvolvimento das plantas foi verificado um desenvolvimento rápido e satisfatório das plantas no etlan como vocês podem ver na primeira foto mostrando a data do transplantio a foto é a seguinte um mês após o transplantio em que a cana índica já apresentava flores dois meses e três meses após o transplantio sendo que nesse momento foi feito a pod as plantas já apresentavam um desenvolvimento adequado flores e aspecto saudável então quanto aos teores de nutrientes no tecido vegetal em diferentes partes da planta em termos de porcentagem de nitrogênio e fósforo por massa seca verificamos que as maiores quantidades de fósforo foram encontradas nas flores dessas plantas e por outro lado maiores quantidades de nitrogênio foram encontradas nas raízes para ambas as espécies utilizadas então são dados interessantes quanto as folhas e parte aérea apresentaram então concentrações de nutrientes de nutrientes intermediárias então por meio desses teores de nutrientes obtidos para a parte aérea considerando a produtividade de biomassa vegetal e a densidade de plantas no etlan foram calculadas as cargas de nutrientes removidas pelas plantas então para a cana generálise encontramos remoções na ordem de 0,032 gramas de fósforo por metro quadrado de semana e de 0,16 gramas de nitrogênio por metro quadrado por semana já para a cana índica remoções de 0,025 gramas de fósforo por metro quadrado por semana e de 0,21 gramas de nitrogênio por metro quadrado por semana então com base nessa capacidade de fitoextração por meio da poda das plantas e considerando um balanço de massa realizado no etlan considerando aquela perda por evapotranspiração mostrado no trabalho anterior a gente chega aqui de um total de 19% de remoção de nitrogênio total que tivemos no período nesse sistema as plantas foram responsáveis por uma remoção de 3% desse total em termos de carga quanto ao fósforo a gente teve no período uma remoção total de 31% de ortofosfato e as plantas foram responsáveis por 4% dessa remoção por meio da poda então na literatura quanto ao nitrogênio a gente verifica uma grande variação das cargas removidas pelas plantas como vocês podem ver e no caso desse trabalho empregando o gênero cana obtivemos cargas removidas pela planta muito próximas a algumas relatadas na literatura para macrófitas emergentes claro que a variação é bem grande quanto ao fósforo também vale destacar aqui que não é o caso desse trabalho mas já foi relatado na literatura por exemplo para cana e helicônia cargas removidas muito superiores às relatadas para macrófitas emergentes então o que a gente identifica que essa remoção as cargas removidas pelas plantas estão muito relacionadas às condições de contorno que dependem as taxas de remoção vão depender dos teores nutrientes no tecido vegetal mas principalmente da produtividade das plantas que está diretamente condicionada às configurações de oétalons adotados sendo as condições de saturação fundamentais relembrando o trabalho da Mayara que ela apresentou hoje pela manhã mostrando como as plantas a taboa se desenvolveu melhor num oétalon saturado do que um oétalon não saturado devido a dificuldade dessas macrófitas emergentes em se desenvolverem nos oétalons dependendo dessas configurações dependendo do regime de alimentação também também varia conforme as cargas aplicadas com o tipo de água residuária e conforme o clima que está diretamente relacionado à produtividade das plantas então concluindo a gente verificou uma variação entre as espécies sendo que a cana X generalis foi melhor para a remoção de fósforo e por outro lado a cana índica foi melhor para a remoção de nitrogênio e que por meio da poda as plantas contribuíram com uma remoção baixa de 3% para nitrogênio e 4% para fósforo e que o interessante é que a capacidade de assimilação de nutrientes pelas plantas depende das condições de contorno que está diretamente relacionado ao desenvolvimento das plantas então de nada adianta a gente utilizar plantas que tenham um crescimento rápido e com grande capacidade de armazenamento de nutrientes nos seus tecidos se a gente não der condições para o desenvolvimento adequado dessas plantas então principalmente em wetlands de fluxo vertical nos quais a gente tem esse problema e que ressaltar também que a assimilação de nutrientes é apenas uma dentre tantas outras funções dessas plantas nos wetlands construídos então agradecimentos quero agradecer as instituições de fomento FINEP CAP CNPQ e ao FSM isso aí muito obrigada obrigada Samara há tempo para perguntas alguém ninguém só para relativizar eu sei que cada situação uma situação cada condição de contorno é uma condição de contorno mas o período que nós fizemos avaliação também de capacidade de fitoextração em taboas em tifas para o nosso experimento nós chegamos na ordem de capacidade de fitoextração em termos de carga de hidrogênio na ordem de 5% de 5 a 7% mas fósforo muito abaixo fósforo não chegou a 1% é bem menor então tá bom não é assim tão ruim tá bom não é assim tão ruim é isso aí vamos começar a criar grupos de times aqui e botar no campo de futebol quem vota em canas de generalis quem vota não tá boa tá bom olha não botando o símbolo do gremio naquela tela azul lá tá bom mais alguma contribuição temos tempo ainda uns minutinhos não não havendo agradeço então a Samara e sua equipe uma salva de palmas pessoal não se emocionem estamos chegando ao final do nosso evento não fiquem nervosos não chorem então como último porém não menos importante trabalho técnico da tarde eu convido Beatriz Santos para a apresentação do trabalho comportamento de wetlands construído de fluxo vertical como cultivo de tomate cereja solanum licopersicum sempre quis falar esse nome rapidinho dinos salva e aí e aí